Olha só, estamos aqui ao lado dessa linda, maravilhosa Sandra de Sá. Que satisfação minha, em si, nós da TV Augusto Gente aqui pela primeira vez entrevistando a rainha do MPB do Brasil, presente aqui nessa cidade maravilhosa de Capim Grosso. Caraca, depois dessa? Então, linda, eu quero que você fale a satisfação de você, com certeza, fosse a sua primeira vez aqui na cidade de Capim Grosso, uma festa para a cultura, para nós negras representar a humanidade. Vocês gravaram alguma coisa do show? Com certeza, estávamos no palco gravando e você deu um show. No show eu falei tudo, é isso aí, diversão e reflexão, aonde a gente for. Papo, a gente tem que ir onde o povo está para levar diversão e reflexão. Verdade, você é linda. Olha só, pela primeira vez, na verdade, aqui em Capim Grosso, hoje teve tudo a primeira vez, esse grande encontro entre você e o Tony Garrido. Gente, pode ter certeza que emocionou Capim Grosso e toda a região, vocês dois deram um show. Então, para quem quer ver mais, vai no YouTube que tem, que a gente gravou junto essa música, por isso que a gente cantou junto, a gente gravou junto essa música. E a gente é broad, a gente é irmão, a gente se conhece há 300 mil anos, a gente se gosta, a gente se ama, nossas famílias, ele conhece meu filho desde pequeno, eu conheço as filhas, quer dizer, está tudo em casa. Está tudo em casa, então linda, deixa uma mensagem aí para todos nós da região, aqui de Capim Grosso, que viemos em plena segunda-feira para prestigiar esse belo evento de vocês. Então faz o seguinte, eu vou deixar um conselho, falou? Um conselho meu para vocês, não ouçam conselho de ninguém, vai na sua intenção, na sua parada, valeu? Essa é a nossa Sandra de Sá, com as imagens de Augusto Silva, Luísa Tomei, para a TV Augusto Gente. Pra frente é que se anda, a vida leva a entrar, a paz que eu quero ter, tão longe de vocês, eu sei que vai ser tudo. Obrigada! Eu jogo fora do lixo! Eu jogo fora do lixo! Jogo fora do lixo! Eu jogo fora do lixo! Jogo fora do lixo! Obrigada, obrigada! Jogo fora do lixo! Vou deitar com a solidão, dormi dizendo não, sonhar o que estou te amando, rasgando o coração. E quando o sol chegar, eu vou te procurar. Te dar, gostei! Mais uma chance! E se não acertar, como é que a gente vai? Obrigado, obrigada! Jogo fora do lixo! Jogo fora do lixo! Joga, 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 jog Tchau, tchau, tchau.